Pessoal, então aqui temos derivadas parciais de assuntos de função de várias variáveis, ou funções de várias variáveis. A definição é baseada no domínio. E nós temos aqui a simbologia, ó. dRom f, dRom x, que é a derivada de f em relação à variável x. E aqui, dRom f, dRom y, que é em relação a isso? Nós temos aqui as derivadas em relação aos eixos x e aos eixos y. Considerando aqui uma função apenas de duas variáveis, x e y. Nós podemos ter duas derivadas parciais, uma em relação a x e a outra em relação a x. Ok? Aqui a definição, o limite. Vocês têm que lembrar que derivadas é a reta tangente, que é definida pelo limite. Aqui y vai estar constante e você vai analisar o comportamento da função no sentido, na direção de x. essa daqui, que é em relação a y, você vai ter x constante e vai analisar o comportamento da sua função em relação a y. Esse processo todo é chamado de diferencial parcial. Aqui a anotação, para duas variáveis, né? Você pode usar aqui dRom f, dRom x, que é a derivada parcial, aqui o nome vermelho, de f em relação a x. Pode usar essa anotação com f, f1, fzinho x, d1, dx. São várias anotações que você tem para usar aqui a derivada parcial, aqui já em relação a y. Essa aqui, que você usa com x e y, são mais usadas para pontos específicos. Aqui o exemplo que a gente tem rapidinho, uma função z, de x e y ao quadrado, mais x vezes y ao quadrado, mais x ao cubo. Quando eu quero derivar parcial em relação a x, eu vou considerar outra variável constante. Então, y ao quadrado vai ser a nossa constante. Então, eu vou derivar só o x, derivada de x é 1. 1 vezes x ao quadrado, ou 1 vezes y ao quadrado, vai ficar assim, dessa forma. Derivar o x ao cubo vai ser 2x, não, 2x não, 3x ao quadrado. Aí, se 1 aqui não é necessário escrever, fica a nossa derivada parcial. Aqui eu consigo encontrar a derivada na direção de x. Agora, a área de direção de y, você considera x constante. Então, eu só vou derivar aqui o y. Vai ficar 2, o x constante, 2x. Lembrando que a derivada de y ao quadrado vai tirar uma unidade do expoente. O x aqui vai ser constante, o derivado constante é 0. Se quiser, eu escrevo 0, se não, eu já posso botar 2x. Então, aqui nós temos a derivada parcial em relação a y, na direção de y. Essa aqui já é a função de três variáveis. x, y e z vão determinar o valor de w. Então, aqui eu coloquei esses três. Aqui só tem duas, são duas variáveis, só tem duas derivadas parciais, né? E são três. Em relação a z, as outras duas viram constantes. Então, derivada de z ao cubo é 3z ao quadrado. Vou deixar na ordem, ó. Deixo z ao quadrado no final. Derivada em relação a y, as outras duas ficam constantes. Com a derivada de y ao quadrado, 2y. Então, fica 2x, y, z ao cubo não alterou. E a derivada em relação a x, x aqui, a derivada é 1, as outras duas são constantes. Então, y ao quadrado, z ao cubo. Então, cada uma dessas derivadas tem em relação a 1, a direção aqui, ó. A direção em relação a variável z, y e x. Aqui são as fórmulas considerando as derivadas para três variáveis. Então, aqui, em relação a x, olha quem vai ficar constante. y e z, em relação a y, quem vai ficar constante. x e z. Em relação a z, quem fica constante. É x e y, ok? Derivadas parciais. Um exemplo aqui, em que nós vamos usar a regra do quociente das derivadas, ó. U sobre V, a derivada é quem? Derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, sobre a segunda ao quadrado. Então, pessoal, x mais y equivale a U. E V vai equivaler a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, vamos encontrar a derivada parcial em x e em y. Em x, eu estou usando essa anotação, equivale a esta. Eu vou aplicar a regra do quociente. Vou aplicar derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, menos, olha aqui a chave, a primeira sem derivar, vezes a derivada da segunda. Só que essa derivada é em x. Denominador é x ao quadrado mais y ao quadrado, ao quadrado. Vamos fazer a derivação em x? Vocês vão ter que derivar em x. Derivada de x é 1. Y aqui é constante. Vai dar zero. Vai ser 1, x ao quadrado, y ao quadrado, menos. Aqui, você repete. Derivada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Y ao quadrado passou a ser a nossa constante. Derivada é zero. E a derivada de x ao quadrado é 2x. Denominador não mudou, não vou desenvolver. Não é necessário desenvolver. Fazendo aqui a multiplicação. 2x vezes x ao quadrado. x, 2x ao quadrado. Ficou menos. 2xy menos 2xy. Aqui eu faço repetir, que é o denominador. Está finalizando. x ao quadrado menos 2x ao quadrado. Menos x ao quadrado. Mais y ao quadrado. Menos 2xy sobre x ao quadrado. Mais y ao quadrado sobre 2. Então, está aqui a nossa derivada parcial em relação a x. Que tal você fazer em relação a y? Ok? Pessoal, então aqui, no Simbolab, nós vamos resolver aquela mesma derivada parcial, né? Daquela função racional. A última que apresentamos no quadro. Então, y mais x, ou x mais y, sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu pedi ao Simbolab para calcular a derivada parcial em relação a x. Ele fez todos os cálculos, olha. Trata a y como uma constante. Aplica a regra do quociente. Faz a derivação em relação a x, deu 1. E em relação a y, deu 0. Vai mostrando todos os passos. E encontra aqui a solução que a gente colocou no quadro. Você vai tentar fazer agora em relação a y. Eu vou substituir aqui o x e botar y. E pedir para o Simbolab calcular em relação a y. Então, a solução também segue todo o passo a passo. Agora, trata x como uma constante. E aí, o valor final altera em relação a nossa derivada, né? Ela está ligada a y. O primeiro valor ficou menos y ao quadrado, menos 2xy, mais x ao quadrado. Se vocês olharem, o outro caso aqui seria x e aqui seria y. Então, gente, o Simbolab também ajuda para a gente resolver essas questões de derivação parcial, de diferenciação parcial. Um abraço, ok?